...que eu trago agora, uma história de um adolescente de 17 anos. Ele foi detido por envolvimento em crimes de pornografia. O que ele fazia, Dudu? Ele fazia montagens sexuais e publicava na internet. O menino chegou a criar nudes falsos de algumas mulheres pra cobrar depois dela. Então eles pegavam a foto do rosto de uma mulher, colocava na foto de uma peladona e falava ó, tô com o seu nude aqui, se você não me pagar eu vou divulgar, veja. A Polícia Civil do DF apreendeu um jovem de 17 anos que fazia montagens sexuais e publicava na internet. O jovem trabalhava como programador e tinha todas as habilidades e ferramentas pra fazer montagens em larga escala. Na casa dele, a polícia apreendeu computadores, pendrives e HDs que vão passar por uma perícia. Agora os policiais querem saber se ele fazia montagens de pessoas do convívio dele, como por exemplo, colegas da escola, meninas da rua e até mesmo pessoas que ele poderia ter se relacionado. A vítima que identificar que teve a sua imagem publicada de forma não consentida, no caso dela, em cena de nudez, de sexo, ela pode ir à delegacia mais próxima de sua residência ou registrar essa ocorrência, inclusive, pela delegacia eletrônica. Essa ocorrência, ela será tratada pela delegacia responsável e, ao se identificar o autor, ele responderá por esse compartilhamento, por essa exposição não consentida, cuja pena vai de 1 a 5 anos de reclusão. E aí